Olá meus caros, Charles por aqui e hoje eu vou te contar como que eu consegui 40 milhões de reais para uma usina de açúcar e álcool. Por indicação, o empresário chegou até a mim, me convidou para ir até a empresa dele, fui lá e rapidamente na conversa eu entendi que o negócio tinha um enorme potencial de crescimento, mas ele estava enfrentando problemas de ineficiência operacional, especialmente relacionadas às máquinas, equipamentos que estavam meio ultrapassados, ele não conseguia alcançar a velocidade que muitos concorrentes dele já haviam adquirido modernizando o seu parque, modernizando a planta industrial, mas a capacidade de investimento dele estava comprometida pelo fato de ter usado todo o acesso a crédito que ele possuía para capital de giro. Como ele tinha uma demanda insatisfeita, o mercado pressionava e ele querendo atender aquilo, precisava de capital de giro, lançou mão de muito recurso, muito crédito bancário para formar esse capital de giro, para compra de matéria-prima, para compra da cana-de-açúcar, que era a matéria-prima básica dele lá, aí acabou comprometendo a capacidade de obter crédito para investimento, tentando de todas as maneiras manter a empresa em funcionamento, atender aquela demanda, mas sem eficiência operacional ele não tinha como acompanhar ali a velocidade que outros concorrentes dele tinham e estavam abraçando fatias cada vez maiores no mercado e ele, por não estar conseguindo atender aos pedidos, perdendo fatias cada vez maiores. Agora, em razão de ele ter um negócio com grande potencial de crescimento, ele já havia despertado o interesse de alguns investidores, especialmente um espanhol que estava disposto a colocar lá 22 milhões de reais no negócio. Mas a primeira exigência do cara foi, olha, eu quero que você também demonstra a sua capacidade de pagamento, eu quero ver os números do negócio, eu quero entender se a empresa tem realmente capacidade de gerar pagamento para esse investimento, qual é a rentabilidade que eu vou ter em cima desse investimento, eu quero entender esses números e foi para isso que eu fui chamado. Então, na hora que a gente estruturou a DRE dele, ficou claro que a empresa tinha capacidade de pagamento, sim, a gente demonstrou cruzando balanço gerencial e DRE, que a empresa tinha sim liquidez, mostramos que havia uma demanda insatisfeita e que se aquele investimento fosse feito, em menos de 5 anos, todo investimento seria, haveria retorno sobre esse investimento em menos de 5 anos. Com isso, ao invés de 22 mil, que era a oferta inicial do investidor, nós provamos que era possível, era necessário primeiro, e era possível pagar 40 milhões de reais. E assim foi feito. Redigimos o contrato, a operação foi feita, o dinheiro foi aplicado na empresa e ela gerou toda a eficiência operacional que precisava para poder performar, para poder se nivelar com os seus principais concorrentes naquela época. Então, isso demonstra a importância de você ter números claros, até para você obter investimento, para você fazer talvez um IPO, abrir ali oportunidades para debenturistas, dependendo do negócio, da formação jurídica do negócio. Você tem várias opções de atrair crédito para o negócio, mas desde que você consiga comprovar que há, de fato, capacidade de pagamento e de uma boa rentabilização daquele capital. Você consegue provar que é possível rentabilizar bem um capital, se esse capital for investido na sua empresa, naturalmente você vai ter acesso a vários produtos de créditos e não ficar na dependência exclusiva do crédito bancário. Então, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.